Com relação a KWS, a gente percebe um crescimento grande da KWS, que vem se expandindo, vem conquistando mais produtores. Isso faz parte de um programa, de um projeto da empresa? Faz, faz. A KWS, para você ter uma noção, é uma empresa de 160 anos mundialmente, ela está presente em 70 países, porém no Brasil ela é uma empresa nova, a gente considera nova, ela iniciou as suas atividades aqui no Brasil a partir de 2012, onde ela começou também os programas de melhoramento genético dela para regiões tropical, porque até então ela era uma empresa muito focada em genética temperada, e hoje a América do Sul, e principalmente o Brasil, é a região de maior potencial para crescimento da KWS. Então os últimos grandes investimentos da KWS foram focados aqui, a gente duplicou a nossa capacidade de produção, foi um investimento de 12 milhões de euros, que a gente fez na região de Patos de Minas, uma nova unidade de processamento, a unidade mais moderna do Brasil, que a gente tem hoje, no modelo horizontal, normalmente os modelos de planta, de processamento de semente, elas são verticais, e essa é horizontal para manter ao máximo a qualidade da semente, evitar mais queda na semente, e você ter o máximo de potencial nela, tanto em qualidade de germinação e vigor. Todo esse projeto que você acabou de salientar é muito importante, tendo em conta que a realidade do agronegócio está muito focado em novas tecnologias, ou seja, é preciso produzir muito mais dentro de uma mesma área plantada, e a KWS enxergando isso, tem feito esse tipo de investimento? Isso, na verdade esse é o compromisso da KWS globalmente, até por isso o enfoque na região da América do Sul, e principalmente no Brasil, que é suportar esse crescimento no mundo. Então, como eu te falei, a KWS era uma empresa muito voltada a uma genética temperada, e agora com o Brasil, ela começou o seu programa de melhoramento genético aqui em 2012, e a gente tem cinco estações de pesquisas voltadas a isso no Brasil, que é realmente tentar o máximo potencial produtivo na menor área possível, adaptando ao máximo a realidade do produtor e a região onde ele vive. Marcelo, para a gente poder encerrar, na sua visão, qual a importância de estar participando, com um belíssimo instante como esse, dentro de um evento como esse, que é o Show Rural com a Pavel, que é uma das referências aí no Brasil, também na América Latina, como um dos mais técnicos que apresentam grandes novidades, grandes lançamentos e grandes inovações. É, o Show Rural eu acho que deve estar dentro das maiores três feiras do Brasil, em número de pessoas, de abrangência que você consegue cobrir, estar participando aqui, e esse é um ano muito bom da agricultura, o produtor tem uma expectativa muito boa, tanto na questão de produtividade, mas também na questão de rentabilidade, o Brasil hoje se tornou um protagonista do cenário global da agricultura, e o produtor tem uma grande responsabilidade em cima disso, porque o produtor brasileiro é muito competente, ele é muito competitivo, ele sabe produzir num custo muito bom, e acaba elevando o Brasil a um nível muito bom globalmente. Legal. Marcelo, obrigado pela sua atenção, sucesso no trabalho da empresa. Eu que agradeço. Você ouviu o presidente da KWS, o Marcelo Salles, falando aqui para o portal do R.A. É a revista agrícola, como sempre, colhendo o melhor do campo.